Fernando, a mãe tá gravando pro seu canal Aê, mano, faz cesta Rapaz Olha, que da hora Aê Aê Oito Davi, Davi A mãe tá gravando pro seu canal O cinco brilhistas Do meio Do meio O zero Ó, esse aqui, ó Seis Seis, ó O seis, ó Bate, comporta O Fernando tá lá jogando basquete Ó, você tá via Ó, o Davi O Fernando conversando Ó Vem 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 Que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha, conversa com ele. Não deixa seu pai fazer gol, hein? Não deixa, não deixa, olha lá, vai, 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 não deixa, ixi, ixi, fez gol. Boa noite, olha que bonitinha. Boa noite, olha que bonitinha, olha que bonitinha. Boa noite, olha que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha. Pai! Pai! No! Goal! No, não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Pai! 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 Davi, não cai Davi lá em cima, pra escorregar vai lá em cima pra escorregar a menina vai escorregar você não vai, bobo olha lá, escorregou sobe, sobe até lá em cima fica parado lá pra mãe gravar você escorregando, vai, sobe vai, sobe, sobe sobe, mano, lá em cima não cai, uai a menina subiu lá, ela escorregou que bobo é por ali, Davi mas por aí a gente não vai conseguir olha lá, não pode viu, não pode, é por lá vai por lá, Davi 5 5 o mesmo número que você tem 0 quase 0 vai 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 Vamos lá. E aí, Davi? O que é isso aí, Davi? O que é que tu faz? O que é que tu faz? Davi, ó, vem cá. Vai lá, continua tentando. Eita, continua tentando lá, Davi, vai. Oi, Marcos. O Davi ficou com medo de subir lá em cima? O Davi ficou com medo de subir lá em cima. Com medo? É. Falar pra ele e pro Davi e pro Fernando junto. Eita, que da hora! Mostra aí, ó. Tô gravando, mostra aí o que ele faz. Ó, faz atenção. Vai acender a luzinha, ó. Vai acender a luzinha, tá? Pode. Vai começar. Só na luzinha, viu, Davi? Só na luzinha. Só na luzinha, Davi. Só na luzinha. Eita! Que da hora! Eita, que da hora, Davi! Vai, vai! Vai lá, viu, ó. O Fernando não vai ter medo, Davi, ó. Vai lá, Cleve. Vai, Fernando! Vai, Fernando! Vai! Amor, Marcos. Nos brinquedos grandes a gente pode ir. Ela falou, viu, se quiser ir. Nos brinquedos grandes ela falou que a gente pode ir. Como que a gente vai passar por ali, eu não sei, mas... Ah, que da hora! Eita, que da hora! Vai lá, vai lá com ele. Sobe, sobe! Eita! Sobe, Davi, o Davi bobo! Eita! É, espera para a mãe gravar. Que bobo esse Davi! Vai, Davi, vai que é que você é bobo! Não, o papai tá aqui. Davi, tá calor, menino. Ô, Marcos, segura ele, está para eu gravar lá em cima. Fala, Fernando! Vem, vai estar aqui. Você vai ver o seu papai. Ai, que doido, eu vi bobo, rapaz! Vai estar aqui, pô! Ai, meu pai! Não, o Davi tá com medo! Lega que você é bobo! Vai lá com seu pai, ó! Olha lá o Fernando lá, brincando, e você aqui, com medo. Não, o Davi tá com medo! E aí, o Davi tá com medo! E aí, o Davi tá com medo! E aí, o Davi tá com medo! Vem, vai, vchau! E aí, o Davi tá com medo! Espera para descer com seu pai, Fernando. Calma! Sobe de novo, 3. Vai, sobe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa. 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 Deixa.